O que é o Eucaristia? 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 Eu não recebo a glória que vem dos homens, mas eu sei que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome do meu Pai, e vós não me recebeis. Mas se um outro viesse em seu próprio nome, a esses vós o receberíeis. Como podereis acreditar vós que recebeis glória uns dos outros e não buscais a glória que vem do único Deus? Não penseis que eu vos acusarei diante do Pai, alguém que vos acusa, Moisés, no qual colocasses a vossa esperança. Se acreditasseis em Moisés, também acreditaríeis em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. Mas se não acreditais nos seus escritos, como acreditareis então nas minhas palavras? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho que nós acabamos de escutar é o capítulo 5, é uma sequência do evangelho de ontem que nós ouvimos. E ontem nós ouvimos assim Jesus entrando em confronto com os judeus, com os fariseus, porque Jesus se autoafirmava sendo o Filho de Deus, automaticamente para os judeus isso era inconcebível. E assim, aqui a sequência do evangelho, nós percebemos Jesus dando testemunho desta mesma realidade e dizendo que quem dá testemunho dele é o próprio Pai, porque através das suas obras, através da sua ação, o próprio Deus atua em Cristo Jesus. E aqui então nós percebemos quanto que isso vai provocar um sentimento de revolta dentro do coração daqueles que estavam vindo Jesus dentro dos judeus, porque eles não aceitavam e não aceitaram de forma nenhuma esta realidade. E o próprio Cristo dizendo para eles lá no finalzinho do evangelho, se vós acreditasse em Moisés, também acreditarias em mim, pois foi a respeito de mim que ele escreveu. E aqui Jesus então amarra os pés e as mãos dele, mostrando para eles que eles não estavam acreditando naquilo que o próprio Moisés tinha escrito a respeito do próprio Jesus Cristo, que veio a esse mundo para salvar a cada um de nós. Meus irmãos, que a palavra de hoje possa nos ajudar também a dar testemunho desse Cristo que é a nossa salvação. Que você e eu sejamos testemunhas da boa nova em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dá tchau para o Padre. Um grande abraço. Pai, do Filho e do Espírito Santo.